E de anunciar, seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções, segunda-feira da oitava da Páscoa, que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas, Não tenhais medo, e de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá, eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram a grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos vivendo a oitava da Páscoa. E no evangelho de hoje, uma continuação do evangelho que nós ouvimos ontem, quando as mulheres foram até o sepulcro, viram o sepulcro vazio e um anjo que disse a elas, Ide, anunciai, ele ressuscitou. As mulheres então estão voltando até os discípulos, só que elas encontram Jesus ressuscitado. E ao encontrar Jesus, elas caem ao pé de Jesus, abraçando o pé de Jesus. Jesus então diz a elas, não tenhais medo. Ide até os meus irmãos e anunciai, estou vivo, ressuscitado e vou encontrar com eles. Amado irmão, amada irmã, este evangelho de hoje é um convite para todos nós, de compartilharmos esta alegria, pois ele ressuscitou. Esta alegria de Jesus ressuscitado, esta alegria de anunciarmos que ele está no meio de nós, de anunciarmos a sua palavra de amor, de não agirmos como aqueles soldados que foram até os judeus, que foram até os sacerdotes e se deixaram vender por algumas moedas, dizendo que os discípulos que foram até o túmulo e roubaram o corpo de Jesus. Amado irmão, amada irmã, infelizmente, os judeus até hoje não compartilham que Jesus ressuscitou. Não compartilham que Jesus é o Messias, pois nós que acreditamos que ele é Deus vivo no meio de nós, que ressuscitou e está junto ao Pai, olhando por cada um de nós, temos que ter mais alegria ainda e não pararmos com esta alegria contida no nosso peito, mas sim de levarmos esta alegria a cada irmão, a cada irmã, demonstrando a eles que Jesus está no meio de nós, está na nossa alegria, está no nosso jeito de viver. O nosso jeito de viver deve ser o jeito mais simples e mais fácil de anunciarmos este amor, esta palavra de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, desejo a cada um de vocês uma feliz Páscoa e que esta Páscoa seja uma Páscoa de anúncio, que não fiquemos com esta alegria contida no nosso peito, mas sim que possamos ir a cada ser vivo, a cada pessoa e anunciar que o Senhor ressuscitou e está no meio de nós. Que assim seja. Amém.